Japãozinho da calçoeira, o rei da batidinha, ao vivo no baritão e furigo E aí que menino, bota a tua, que bota a mim, aí dentro, lá ele, bota aí vai Passei a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai, tira a calcinha amor, vai, vai Passei a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai, tira a calcinha amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pô, chama Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, eita que bicha doida Vou jogar, tá demais, chama Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrapar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sai, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrapar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sai, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicha boa, você tenta, tá demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita bicha boa, simbora A mão do beat, já prosinho da cachoeira ao vivo do baile do Franturico E o rei é bateria Bota pra descer, já pra um Bota a tua aqui, bota a mim Lá ele Eita, pô Deus na frente sempre Bota pra descer, vai Aí sim Joga baixinho vai Ela tá com doce Ela tá com doce Chama Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Com doce Ela tá com doce Eu disse ela tá com doce 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 É que eu fui atrás de você mesmo, indo atrás de outras É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá Só tacar picanela e ser feliz E num baile lá tem tudo que eu quero Doce bala MD pra você escolher, começa do zero A putaria vai em brasa no lancinho Vai louca de balinha, aproveita e senta no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose no pose Ela faz cara um fundo e joga lente Mas gosta que dança o catão Ela é malvada, mas perde a pontua aqui pro bandidão Olha pra mim fazendo a pose no pose ela faz cara um fundo e joga lente Mas gosta que dança o catão Ela é malvada, mas perde a pontua aqui pro bandidão É que eu fui atrás de você mesmo, indo atrás de outras É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá Só tacar picanela e ser feliz E num baile lá tem tudo que eu quero Doce bala MD pra você escolher, começa do zero A putaria vai em brasa no lancinho Vai louca de balinha, aproveita e senta no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose no pose ela faz cara um fundo e joga lente Mas gosta que dança o catão Ela é malvada, mas perde a pontua aqui pro bandidão Tá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no mundo Olha pra mim fazendo a pose no pose ela faz cara um fundo e joga lente Mas gosta que dança o catão Ela é malvada, mas perde a pontua aqui pro bandidão Tá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no mundão 93, 37, 70, 77, só falando meu parceiro pronto com a carga Passando em copo em copo Esse é o bonde do gato preto, 0, 1 do médio grave Ela quer unha de acrigel, quer porta silicone Mas nós só dá presente, depois que a gente come O Turugu só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que a gente come Vai sentar pro vapor, vai mamar dentro da van Vai ficar pro gerente, pra viajar pra Amsterdã Vai ganhar passaporte, uma viagem pra Paris Tira leite do meu pau, não te faço feliz Só tem uma questão, é que depois a gente some Mas só dá presente, depois que a gente come Mas só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que ele some Só tem uma questão, é que depois a gente some Mas só dá presente, depois que a gente come Mas só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que ele come Segue lá no Instagram, arroba gato preto original E arroba MC Toru Mas e se é o gato preto, caralho, só lança brava Ela quer unha de acrigel, quer porta-silicone Mas nós só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que a gente come Vai sentar pro vapor, vai mamar dentro da van Vai ficar pro gerente, pra viajar pra Amsterdã Vai ganhar passaporte, uma viagem pra Paris Tira leite do meu pau, eu te faço feliz Só tem uma questão, é que depois a gente some Mas só dá presente, depois que a gente come Mas só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que ele some Só tem uma questão, é que depois a gente some Mas só dá presente, depois que a gente come Mas só dá presente, depois que a gente come O Peppa só dá presente, depois que a gente come Oxi, Luiz Gonzaga Mas se você me chamar, eu não vou dizer não Vem cá, vou te pegar, te botar com pressão Joga xereca por maloca, mas faz a posição Mas eu sei quando você gosta que eu boto com pressão Mas se você me chamar, eu não vou dizer não Vem cá, vou te pegar, te botar com pressão Joga xereca por maloca, mas faz a posição Mas eu sei quando você gosta que eu boto com pressão Moça, vem com hoje eu vou te pegar sem roupa Hoje eu vou te botar com pressão É o gato preto, ele pega bolado Ele bota de quatro, ele pega no chão É o gato preto, ele pega bolado Chama Ô moça, vem que hoje eu vou te pegar sem roupa Hoje eu vou te botar com pressão É o gato preto que pega bolado Te bota de quadro que pega no chão É o gato preto que pega bolado Te chama Esse é o bonde do gato preto Zero, um do dentro pra mim Mas se você me chamar Eu não vou dizer não Vem cá, vou te pegar Te botar com pressão Joga xereca, pô maloca Vai, faz a posição Mas eu sei quando você gosta Que eu boto com pressão Mas se você me chamar Eu não vou dizer não Vem cá, vou te pegar Te botar com pressão Joga xereca, pô maloca Vai, faz a posição Mas eu sei quando você gosta Que eu boto com pressão Ô moça, vem que hoje eu vou te pegar sem roupa Hoje eu vou te botar com pressão É o gato preto que pega bolado Te bota de quadro que pega no chão É o gato preto que pega bolado Chama Ô moça, vem que hoje eu vou te pegar sem roupa Hoje eu vou te botar com pressão É o gato preto que pega bolado Que bota de quadro que pega no chão É o gato preto que pega bolado Chama Esse é o bonde do gato preto Zero, um que desce pra mim Não sou linda, sacanagem Ao vivo Daquele jeito, calma, vai Isso é podido, bato preto Aham, como assim, como assim E o cara só de quebrado e a mulher no pé de pé de No pé de pé de É no ouvido, caca direto, tá aí O cara só de quebrado e a mulher no pé de pé de Ela pediu comenta Chama Onda 100 pontos é 50 Chama Chama Pra que ela quer 50? Pra que passei na rua essa? E o cara só de quebrada e a mulher no pede pede No pede pede E o cara só de quebrada e a mulher no pede pede No pede pede Se pegar quem aguenta Ave Maria Pra bater no paredão pai Tiagui C10, Jeffing C10 Paredão pela sangue da tampa na rua Chama, comércio de sensação gravando tudo Olha o ritmo, é mais gostoso Eu caralho boca de velha Isso é os boys do piseiro e caonzinho das teclas Eu tô tentando me acostumar Sinto vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente E para de fingir, sei que ainda sente A nossa noite de amor Ficaram guardadas embaixo do cobertor Ouçou nos estás que tá com alguém Mas a gente sabe que você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu seu copivário Ouçou nos estás que tá com alguém Mas a gente sabe que você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu seu copivário Nosso produtor Carlos Lima Esse é moral Eu tô tentando me acostumar Se tô vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente Para de fingir, sei que ainda sente A nossa noite de amor Ficaram marcadas embaixo do cobertor E postou nos estás que tá com alguém Mas a gente sabe que você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu seu copivário E postou nos estás que tá com alguém Mas a gente sabe que você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu seu copivário Valeu!